Olá pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciante. E hoje um tema que tem e não tem muito a ver com fotografia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o AdSense. O AdSense é uma forma que você tem de ganhar dinheiros com o Google. E eu recebi um dinheiros com o Google através desse canal aqui e foi graças a vocês. Mas sabia que você aí do outro lado também pode ganhar dinheiro com AdSense e não precisa ter um canal no YouTube. Basta ter um site. Quer aprender a ganhar dinheiro? Então você está no lugar quase certo. Porque não é tanto dinheiro assim não. Ou é? Depende. Roda a vinheta! Bom, quando eu criei o meu canal, lá para... acho que foi 2014 ou 2015, não lembro de cabeça, ele não era monetizado. E eu colocava os vídeos assim, era quase que um a cada três meses. Não era... não tinha um dia certo para botar o vídeo. Aí eu fui colocando, mas aí eu dei uma paradinha no canal por umas coisinhas aí. E quando eu voltei a colocar os vídeos, ainda não era monetizado. Mas aí do nada minha esposa chegou e falou, você sabia que tem um vídeo seu que já tem mais de 10 mil visualizações? Eu pensei, nossa, que vídeo é esse? É o vídeo de exercícios fotográficos. Que eu passo exercícios sobre ISO, sobre diafragma, velocidade do obturador, essas coisinhas aí. Qualidade baixa, áudio ruim... Olá pessoal do canal Fotografia para Iniciante. Antes de começarmos a aula de exercícios, deixa eu me apresentar. Meu nome é Giovanni Fernandes. E mesmo assim, o vídeo tinha mais de 10 mil visualizações. Daí, a gente foi ver sobre monetização, dá para tirar alguns centavos com tantas visualizações assim. Mas eu não tinha monetizado. Então eu decidi monetizar o canal. Eu monetizei em meados de 2016. Aí até o finalzinho de 2016, chegou uma cartinha do Google, dizendo que eu tinha conseguido meus primeiros 10 dólares. Aí eu pensei mais ainda. Nossa, eu não tô nem colocando tantos vídeos assim e já arrumei 10 dólares. Tá na hora então de colocar vídeos em dias certos. Então em 2017, eu comecei a colocar os vídeos em dias certos. Todo domingo já tinha vídeo. Aí eu tava tentando colocar vídeo na terça, vídeo na sexta. Hoje, o canal, ele tem vídeo toda sexta, sábado e domingo, ao meio-dia, já que é a hora do almoço, né? Aí 2017 inteiro assim, colocando pelo menos um vídeo por semana. Aí depois da metade de 2017 eram 3 vídeos por semana. Aí em 2018, chega a notícia dos 100 dólares. Consegui 100 dólares com o meu canal. Estou rico. É, não tão rico assim, né? Perceba então. Eu colocando vídeos recorrentes, consegui chegar a 100 dólares. Mas, utilizando o AdSense, tem outras formas de você, fotógrafo, ganhar dinheiro. Você não precisa ter um canal no YouTube. O AdSense pode ser também propagandas que vão aparecer no seu site. Aonde eu quero chegar? Você aí, amigo, vamos imaginar que você tem um site aonde você coloca o seu portfólio de fotografia de casamento. Esse seu site pode render um dinheirinho com AdSense do Google, sabia? Você pode reservar algum espaço do seu site para colocar anúncios do Google. E não vai aparecer anúncio de qualquer coisa. Não vai aparecer, por exemplo, compre paçoca. Vai aparecer anúncios referentes ao tema do seu site. Mas, se você só ficar colocando foto de casamento e deseja público com isso, não vai dar muito certo, não. O que você pode fazer? Já que o tema é fotografia de casamento e já que você deseja arrumar clientes de casamento, você pode também colocar matérias sobre o tema. Fale sobre tendências de casamento, dicas de melhores lugares para passar a lua de mel. Então, desenvolva temas em cima daquilo que é o propósito do seu trabalho. Isso vai gerar visualização para o seu site e também vai aparecer propagandas referentes ao tema. Vai que um casal que nem é do mesmo estado que você e nem pretende fechar o casamento com você, por questões de distância, gostou da matéria que viu lá no seu site e viu do lado ali um anúncio, sei lá, da viagem para algum canto. O fato da pessoa clicar naquele anúncio já vai te render alguns centavinhos. É pouco o dinheiro, mas já é melhor do que nada, não é? Mas aí você começou a colocar esse sistema de AdSense no seu site ou o seu canal de YouTube para botar lá os vídeos de casamento que você faz. Começou a botar também as propagandas, aqueles videozinhos que a pessoa pode pular ou aquelas propagandazinhas embaixo do vídeo que todo mundo quer fechar desesperado. Aí você começou a utilizar esse esquema que eu dei a sugestão aqui, aí você chegou aos 100 dólares. Como tirar esse dinheiro lá do Google e botar no teu bolso? Vou mostrar o caminho. A primeira coisa que você vai precisar fazer é cadastrar o banco da qual vai receber e fazer a conversão desse dinheiro de dólares para reais. Pelas pesquisas que eu fiz, grande parte dos bancos vai cobrar uma porcentagem em cima do valor. Essa porcentagem pode chegar a 60%. É, meus amigos, então os seus primeiros 100 dólares não seriam 100 dólares. Você vai receber apenas 40 dólares. O banco vai querer ficar com uns 60 dólares aí para ele. Mas aí fazendo pesquisas e mais pesquisas, eu achei o banco rendimento. O banco rendimento, pelo que eu vi, ele já existe há muito tempo nesse ramo de AdSense. Das postagens antigas, postagens tipo de 5 anos atrás, as pessoas sempre falavam que ele cobrava uma taxa fixa de 20 dólares. Isso há 5 anos atrás. Aí quando eu me cadastrei lá no banco rendimento para poder fazer a transação, ele continuava cobrando essa taxa de 20 dólares. Então ele não mudou. Eu não garanto que você aí, quando estiver assistindo esse vídeo, não sei que ano você vai estar assistindo, se esse banco ainda vai existir e se ainda cobrará os 20 dólares. Mas pelo menos hoje, abril de 2018, ele ainda cobra esses 20 dólares. Então ele vai fazer essa conversão e nesse dia você vai torcer para o dólar estar nas alturas, você não vai se importar com a economia do seu país. E ele vai dar um prazo lá. No meu caso, ele levou um dia útil e meio para poder pegar o dinheiro do Google, fazer a conversão e mandar para mim. Que o banco rendimento, o que ele faz? Ele faz essa conversão, pega o dinheirinho dele e deposita no banco que você escolher. E o banco que você escolheu dessa vez não vai poder tirar nada, né? Perceba, meu amigo, perceba, minha amiga. É possível, sim, viver de YouTube e viver de propagandas no seu site, no seu blog, ou seja lá aonde for. Mas é difícil. É muito difícil. Mas não é possível. Há outras formas. Há muitas outras formas. Você não precisa utilizar apenas o AdSense. Tem muitos sites aí que eles têm o sistema de programa de afiliados, que você pode incorporar também no seu site. Como funciona esse programa de afiliados. Vamos imaginar que tem a empresa Chumbregas. E a empresa Chumbregas, ela vende paçoca. E ela tem esse sistema de programa afiliado. Você vai lá no site da empresa Chumbrega, você pega um códigozinho que você vai colar no seu site, e vai aparecer a propaganda da Chumbrega vendendo paçoca. A pessoa, pelo seu site, vai ver aquela propaganda. Se ela se interessar e comprar a paçoca a partir daquela propaganda, você ganha uma porcentagem. Tem sites aí que eles pagam até 10% de comissão pela venda. Então, se você achar um site que, sei lá, vende câmeras, mirrorless, que são caras para dedéu, você ficar com 10% do valor daquela venda já está de bom tamanho, não está não? É uma outra forma, então, de você obter dinheiro a partir do seu site, do seu blog, do seu canal do YouTube, ou qualquer outra coisa. Com isso, meus amigos e minhas amigas, tem diversas formas de você explorar esse nicho de anúncios, AdSenses e vários outros. Procure, explore, e se você conhece algum outro, bota aí nos comentários para a gente poder estudar junto aí, quem sabe rende até um outro vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo não foi bem sobre fotografia. Eu me esbarrei no microfone. Esse vídeo não foi bem sobre fotografia, mas tinha um pouquinho a ver. Então, se vocês querem mais vídeos assim, bota aí nos comentários, que eu tenho muitos assuntos aí para falar que são e não são de fotografia. Seu like ou seu dislike vai influenciar de ter mais vídeos assim no canal ou não. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Vão na sombra, porque eu já estou na paz. Que no próximo vídeo, amanhã, sábado, meio-dia, tem muito mais. Tchau! E aí E aí Tchau.